Aqui está sua nota de duzentos reais. Nossa, ela é bem pequena. E desnutrida. Pera, que? Olha pra mim, cara. Eu sou uma nota de duzentos, mas não tenho fartura nenhuma. Sou só o pó da ramiola. A inflação tá difícil, né? Tá atingindo até você? Pois é. Ah, mas você é uma nota de duzentos, poxa. Você vale muito mais do que as outras. Cara, olha pra mim. Olha bem pra mim! Você acha que eu tô feliz? Não. E você acha mesmo que eu vou trazer felicidade? As pessoas vão comprar bubalu na mercearia do Severino com uma nota de duzentos reais. É, você tem um ponto. E você acha que o Severino vai ficar feliz? Ele vai ter uma nota de duzentos, isso não é bom? E o troco ele vai tirar de onde? Ah... Sua mãe vai te pedir pra você comprar refrigerante com uma nota de duzentos reais. O Severino vai te dar o troco em pontapé. Mas aí o Severino vai poder comprar coisas com você. Conhece inflação, minha filha? Você não faz nada com duzentos reais? Você passa fome, igual eu. É, pensando bem, você só vai trazer discórdia. Minha vida tá ruinada, eu acabei de nascer, cara. Mas hoje é pelo lado bom. Que lado bom? É, não tem lado bom.